Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer pelos 7 mil inscritos do canal. Eu tenho recebido vários pedidos de vídeos e na medida do possível eu quero atualizar esses pedidos, ok? Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. E se você gostou dos vídeos, clique em gostei. É isso aí, valeu, abraço! Bom, para remover a pintura da vitrine, eu vou usar água e um pouquinho de detergente. Eu vou borrifar a água no vidro e raspar com uma espátula. Pode ser utilizado uma espátula de aço e para garantir que ela não vai riscar o vidro, então eu vou lixar os cantos dela com uma lixa número 360. Pode ser utilizado também espátula de plástico. Eu comprei essas três espátulas aqui, eu paguei R$6,00 nas três. E pode ser usado também, mas eu não recomendo muito, a espátula de confeiteiro. Apesar dela ser frágil e fácil de quebrar, pode ser utilizada também. É interessante você apoiar o dedo próximo da lâmina, que isso ajuda na hora de raspar. Bom, eu vou borrifar a água agora no vidro, então. E vou raspar um pouquinho com cada espátula, para que vocês tenham noção de como que fica. É interessante lembrar que eu utilizei a tinta acrílica standard. E como ela tem a cola mais fraca, isso facilita na remoção depois. Se você utilizar uma tinta de primeira linha, ela vai dar muito trabalho para tirar. E para reforçar a cobertura, eu utilizo corante branco, corante xadrez. E quando o vidro está um pouco sujo, eu coloco um pouco de detergente na tinta. Bom, o trabalho é esse, é molhar o vidro e raspar. Aí depois, passo um pano úmido e está terminado o serviço. Eu acho que ficou bem claro, mas qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.